Oba, e aí tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, vídeozinho rapidinho, sem edição só pra te mostrar que hoje a gente tá mandando a maior quantidade de itens, a maior quantidade de produtos lá pro full no Mercado Livre. Acredite ou não, se quiser, aqui temos mais de 400 produtos, mais de 400 itens que a gente tá mandando lá pro Mercado Livre. Então isso daí é pra te estimular e pra te mostrar que é a melhor maneira de você vender hoje com CNPJ e dentro de Marketplace, é o full do Mercado Livre, né? Eu já fiz um vídeo, vou tentar deixar ele linkado pra você, mas o full do Mercado Livre é muito bom principalmente por economia de tempo e economia de materiais. Olha só, eu mando pro Mercado Livre apenas dessa forma, com uma identificação, e lá eles vão preparar a embalagem desse produto. Então eu economizo em embalagem, eu economizo ali na etiqueta de envio pro comprador, tá? Isso é muito bom, além do que tem uma maior relevância dentro do Marketplace, tá? E lembrando, eu trabalho com produtos da minha marca, né? Da marca Rik9 aqui, ó, produtos originais, tá? Todos esses são produtos da Rik9. Aqui tem colares, brincos, anéis, tem uns brinquedos também, né? Bichinho virtual, que é um produto que se vende muito bem. Mas todos, ó, óculos aqui, ó, óculos da Rik9 também, olha só. Então pra você ver, um produto de marca própria. Às vezes você fica preso aí em vender um produto de uma determinada marca, mas um produto com a sua marca ele também vai ter venda. Eu tô mandando 10 peças desse óculos aqui, desse óculos aviador infantil, tá? Então é assim que funciona, olha só que bacana. O Full do Mercado Livre realmente traz benefícios muito bons pra você. Ó, aqui eu tô mandando 38 produtos e o total de quantidade são 413, tá? Ou seja, tem produtos, olha só, deixa eu mostrar pra você. Esse brinco de pressão, eu tô mandando 76 unidades dele, tá? Esse outro aqui, ó, de brilhante, né? Eu tô mandando 68 quantidades. Então, realmente traz um... Então realmente traz aí um fluxo de vendas muito grande, né? Esse brinco aqui, por exemplo, ó, né? Que é o mesmo que eu mostrei pra você ali. É um brinco que se vende demais. E é um brinco original da marca Rik9. Então pra você realmente entender como é que funciona o Full aí. Se você quiser, eu tenho um vídeo aqui no nosso canal mostrando passo a passo como criar um envio Full do zero, tá? Do zero, como que você seleciona os produtos. Dicas extremamente importantes pra você fazer aí o seu primeiro envio, beleza? Espero que esse vídeo tenha te inspirado em alguma coisa. Desejo muito, mas muito empenho pra você. E certamente vai dar certo também. Tamo junto.